Manchas de petróleo cru foram vistas há dois dias na região do Baixo São Francisco. O governo federal se reuniu hoje para traçar uma medida emergencial caso o óleo avance. É um esforço para evitar a contaminação do velho Chico. Para proteger a foz do rio São Francisco do petróleo cru, encontrado em várias partes da costa do Nordeste, a Agência Nacional de Águas autorizou uma medida preventiva caso haja o risco de contaminação. Saímos daqui já com uma autorização de todos os usuários, os estados e o governo federal, no sentido de que poderemos aumentar a vazão para evitar que o óleo entre na foz do rio São Francisco. A maior vazão deve impactar em apenas 1% da água do reservatório e será convertida em energia. Desde o início de setembro, manchas de óleo vêm aparecendo nas praias do Nordeste e chegaram a ser visualizadas na foz do rio São Francisco, na divisa de Alagoas e Sergipe. Ainda não há risco para a captação de água, segundo o governo. A medida é preventiva para evitar danos ao rio e às comunidades abastecidas por ele. Estamos realmente protegendo o velho Chico, protegendo as comunidades locais, protegendo a eventual captação de água. O risco é pequeno no sentido da captação, mas o governo federal está atuando nesse sentido juntamente com todos os seus órgãos, estados e a comunidade de bacia. A Marinha informou que está notificando 30 navios tanque de 10 diferentes países a prestarem esclarecimentos sobre a suspeita de vazamento de óleo que contaminou a costa do Nordeste. A decisão veio após uma triagem, com base em informações do tráfego mercante na região. A Marinha tem atuado em inspeção naval e patrulha naval, tanto mais próximo do litoral como mais em alto mar, falando com as comunidades pesqueiras no sentido de identificar novas manchas de óleo que se aproximam do litoral.